Eu vim até o bairro de Água Fria, mais precisamente até o Alto do Pereirinha, para contar a história de um projeto social que está transformando a vida de dezenas de crianças através do futebol. Bola na trave, não altera o placar. Bola na área, cheiro em quem pra cabecear. Bola na rede pra fazer o gol. Quem não sonhou em ser um jogador de futebol. Faço gol, toco pros meus amigos e eles fazem gol também. O meu sonho é ser jogador de futebol. Você quer ser como quem? Neymar. Fico olhando os livros deles, gol. Pra mim é algo gratificante. Um aqui, meu filho praticando esporte, o qual ele gosta muito. E só o fato desse programa estar resgatando crianças para o esporte e sair um pouco do mundo das drogas, porque o mundo das drogas está muito avançado. E só esse ponto de estar praticando esporte já é uma grande coisa. Eu quero jogar bola. Eu gosto muito de jogar bola. Eu vejo na televisão as pessoas jogando bola. Eu achei legal que a gente vim jogar bola. Toda essa história aqui começou com um sonho. O sonho do Elias, que mora aqui na comunidade e ouviu as crianças com uma conversa muito estranha. Não foi, Elias? Como é que foi essa história? Verdade. Em 2009, na frente da minha casa, eu vi alguns garotos de 11 e 13 anos conversando umas conversas que não eram de acordo com a idade dele. Assuntos sobre drogas, sobre assalto, violência. E pra idade de um garoto de 11 anos, eu nasci aqui na comunidade e achei que não era legal. Aí quando eu falei a eles sobre isso, um deles falou pra mim assim, mas Elias, ninguém aqui ajuda a gente não. Aí propus a eles, eu disse, vamos fazer o seguinte, vamos montar uma escolinha de futebol. Avisa aí os coleguinhas da comunidade que no próximo sábado vai ter uma escolinha de futebol lá no Barreirão e todos estão convidados. Mas eu falei aquilo de uma forma tão natural que eu achei que não ia acontecer o que eu tinha proposto pra eles. Só que quando eu cheguei aqui no sábado, eu tinha 46 meninos e não tinha nem treinador, nem bola e nem os coletes. Todos esperando por você. E todos esperando por mim e o treinador, né? Aí na hora veio a minha esposa, a Nilda, né? Fomos até, pegamos o material do Peirinha, que era um time que já existia na comunidade e que estava desativado. E foi assim que começou o projeto da escolinha de futebol. Então a ideia da gente, o objetivo maior é bem claro, é formar cidadão. Futebol é o meio que usamos pra isso. Ele dá exemplo, ele faz muita coisa, ele é o meu professor. Você tem medo da droga se aproximar dos seus filhos? Eu tenho muito medo, muito medo. E um projeto como esse é muito gratificante, eu dou nota 10 pra ele. Vai, toca pra ele, vai, pra cá! Eu sonho em passar pela comunidade e ver eles grandes, dando oportunidade da vida. Porque eu tive muitos colegas que não conseguiram fazer isso no tom normal, né? Que a gente ia crescer, virar adolescente, adulto e envelhecer. Toda mudança começa dentro de nós. E hoje eu sou um homem diferente. Do que eu queira, devemos ter mais. Amém! Amém.